Música Está começando agora mais uma edição do Mulher em Foco. No programa de hoje falaremos sobre o dia a dia das mulheres que trabalham na polícia militar. Atualmente elas representam pouco mais de 5% do efetivo catarinense. São 606 policiais femininas em um universo de mais de 11 mil servidores. Nossa convidada aqui no estúdio é a 1º Sargento Silvana Paz. Ela é assistente social, tem pós-graduação em ciência política e gestão e há 19 anos é policial militar. Silvana, muito obrigada pela presença. Desde quando que as mulheres estão presentes na polícia militar aqui em Santa Catarina? Obrigada a você pela oportunidade. A polícia militar feminina foi criada em Santa Catarina em fevereiro de 1983. Em 1º de julho do mesmo ano foi criado o Pelotão de Polícia Militar Feminina, com 5 alunas para o curso de oficiais e com 30 alunas para o curso de sargentos, existindo, portanto, há 29 anos. Na ocasião os quadros eram separados, atualmente é unificado. Como você mesma disse, atualmente são em torno de 600 policiais femininas. Se nós falarmos a respeito da ocupação do espaço, é bastante tímido ainda. Se for verificar os percentuais de inclusão, os nossos concursos para a polícia militar, eles preveem uma média de 6% para mulheres. Então veja que é um percentual bem pequeno. E nós queremos mudar essa realidade. Nós temos trabalhado bastante no sentido de contribuir e temos demonstrado que somos capazes, sim, de exercer as atribuições inerentes à nossa profissão. E esperamos que os pensadores da área da segurança possam rever esses percentuais de modo a ampliá-los. Nós conversamos com uma dessas policiais e eu queria te convidar para a gente assistir o depoimento dela. Pode ser? Perfeitamente. Meu nome é Samira Chifer Vieira, na polícia conhecido como Soldado Samira. Tenho 25 anos, sou formada em Educação Física, bacharel em Educação Física. Eu já pensava em ser policial há muitos anos, né? Só que na época que era para a decisão de entrar na polícia, eu era atleta de Karatê. Então eu decidi continuar como atleta de Karatê até o momento que eu resolvi fazer Educação Física e tudo mais. E quando eu me graduei, estavam abrindo os concursos para a polícia, daí eu decidi fazer. Eu já conhecia algumas policiais que trabalhavam na época do colégio, né? Conhecia como que era o dia a dia delas e eu me interessava bastante porque um dia é diferente do outro. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Cada dia é uma ocorrência diferente, situações inusitadas e tu sempre tem que dar o teu jeito de resolver a situação. Atualmente eu estou trabalhando na PM5, que é a parte de reportagens do site da PM. Trabalhei na rua e ainda trabalho, né? Continuo trabalhando nas escalas que o Batalhão aqui tem. Eu gosto bastante de trabalhar na rua, é bom o sentimento de ajudar as pessoas. Muitas vezes a pessoa precisa mais de uma conversa, sabe? Que tu converse com ela, que tu escute ela, do que às vezes resolver a ocorrência, sabe? A gente chega lá, conversa, às vezes é uma briga de marido e mulher. Daí é sempre bom também ter uma presença feminina para conversar com a mulher também a respeito. Porque às vezes o homem não entende muito o lado feminino da situação. Às vezes na situação de Maria da Penha, o homem pensa, ah, não. E mais é que apanhar mesmo, porque apanha, apanha nunca se separa do marido, né? Mas a questão muitas vezes não é assim, né? Então conversando com a mulher, às vezes tu sabe entender, sabe qual é o lado dela, o que está acontecendo. Meus amigos aqui no batalhão, no meu curso e tudo mais, a gente sempre se tratou de forma igual. A gente nunca teve nenhum problema com relação a isso. Sempre a minha postura também com relação a eles é sempre de igual para igual, assim. A gente não tem nenhuma diferenciação. Até eles mesmos comentam, brincam comigo, assim, Samirão. Uma coisa assim que eles me chamam, mas comigo não tem nenhum problema, assim. Nunca enfrentei nenhuma dificuldade, assim, com relação a essa mulher. O maior prazer é ajudar as pessoas. Eu, quando eu entrei na polícia, eu não imaginei que eu fosse ajudar tantas pessoas quanto eu ajudo hoje, assim. Quando a gente atende uma ocorrência mesmo, que a pessoa te agradece, assim, e tu vê que tu fez a diferença na vida daquela pessoa, isso é muito gratificante. É muito engraçado. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Então, na minha primeira ocorrência, foi uma senhora que estava caminhando no meio da rua e perdeu o gato dela. E daí ela parou no meio do caminho e eu fui... Porque a gente, a polícia é mil utilidades, né? A gente faz tudo, um bom brilho. E daí fui ajudar ela a procurar o gato dela. Eu achei, o gato dela estava na árvore, eu fui lá e subi a árvore. Peguei o gato dela e entreguei para ela. Meu Deus, foi a... A mulher ganhou o dia e eu também, porque ela me agradeceu tanto, assim. Foi tão legal, assim. Que eu fiquei bem feliz, sabe? Eu comecei a... Todos os dias era a mesma situação. As pessoas sempre te agradecem pela forma como tu atende, como tu trata as pessoas, né? Com respeito, com... Entendendo o lado delas, né? Te colocando no lugar delas para... Para que tu possa pensar que um dia pode acontecer contigo também, né? Não escolheria, hoje em dia, outra profissão para ser, assim. Estou muito feliz na minha profissão. Não gostaria até... Uma das coisas, antes de eu entrar na polícia, assim, não é questão de frustração. Não é que eu era frustrada, mas eu não... Eu sentia que aquilo não era para mim. E depois que eu entrei na polícia, eu... Primeiro dia de trabalho, assim, meu Deus, eu nasci para ser policial. Nasci para isso. Silvana, a policial Samira, ela demonstra, assim, uma grande satisfação em ser policial. Acontece isso contigo também? Sem dúvida, com certeza. A Samira, ela foi muito feliz nas suas colocações. E ela conseguiu, em poucas palavras, dizer um pouquinho do nosso dia a dia, né? Como é prazeroso para nós, profissionais da segurança, trabalharmos com o público, sem dúvida. Como é que surgiu o teu interesse em ser policial? Trata-se de um sonho desde menina. Eu era filha de funcionário civil do Exército e sempre tive bastante contato com militares, porque nós morávamos na Vila Militar. E sempre respeitei e apreciei muito essa profissão. E na tua família, assim, como é que eles encaram isso? Gostam também? Sim, com muito orgulho. Na época, em 93, mulheres só podiam ingressar na polícia aqui na capital, em Florianópolis. E moças como eu, que tinham esse sonho, elas precisavam deslocar-se das suas cidades, no meu caso, Lages, para vir estudar aqui em sistema de internato. A minha mãe, na época, chorou bastante porque ela não queria. Depois ela acabou gostando. Inclusive, esteve aqui no local para certificar-se de que eu realmente ficaria bem. O meu pai sempre incentivou-me muito, pois sempre apreciou a opção pela profissão, que considera belíssima, inclusive. Só que eu lembro que, no dia em que eu fui me despedir, eu tinha 21 anos, e eu vi o meu pai chorar pela primeira vez. Foi quando eu percebi o quanto eu precisava ser forte para encarar os desafios que estavam por vir. Vocês passam por um treinamento especial? Ou as mulheres têm um treinamento diferenciado quando elas vão ser polícia? Não, 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 absolutamente. Eu sou favorável à ideia de que homens e mulheres devem caminhar sempre juntos. Mas nós temos procurado, no decorrer dos anos, não só transpor barreiras, mas temos demonstrado também que somos capazes de desempenhar e de disputar, sim, de igual para igual com os homens e até de superá-los em algumas situações. Mas sempre com o cuidado de respeitá-los naquilo que sabemos que eles sobressaem, como o uso da força, por exemplo. Por isso, nós temos procurado sempre nos aperfeiçoarmos pela busca do conhecimento, através da técnica, da informação, da qualificação, procurando contribuir cada vez mais e melhor com a corporação, mas sobretudo com a sociedade, com o cidadão. Que é um curso, vocês passam por um curso bem detalhado para chegar nesse nível que você chegou. Sim, não é fácil. Tem que gostar muito e, assim, os desafios são inúmeros. Mas eu posso afirmar que vale a pena. E você está com uma medalha aí no peito. O que é essa medalha? Então, essa medalha eu tive a honra de receber quando cursei o curso de aperfeiçoamento de sargentos, que no total de 70 sargentos do Estado, eu tive a felicidade de ser a primeira colocada. Então, por isso eu recebi essa honraria. E o Guto, como é que é? É medalha de mérito intelectual. Parabéns. Como é que é o seu dia a dia de trabalho? Você trabalha aqui, foi a primeira mulher a trabalhar aqui na Assembleia Legislativa? Perfeitamente, sim. Eu sou a primeira mulher. O dia a dia, quando nós amamos verdadeiramente o que nós fazemos, o dia a dia é imensamente prazeroso. Eu amo o que eu faço e procuro sempre contribuir e agregar da melhor forma possível, com a Assembleia, com os nossos parlamentares, com os nossos funcionários e servidores e com o cidadão, que vem todos os dias dos mais diversos lugares da casa, procurando orientá-los, encaminhando, dando-lhes informações. Sem dúvida, é um prazer imenso. O dia a dia de trabalho, Silvana, você já sofreu algum tipo de discriminação, alguma diferenciação por ser mulher? Sim, algumas vezes, mas sempre com muito cuidado, com sensibilidade, com educação e, sobretudo, com muita diplomacia, a gente consegue reverter e até superar esse tipo de provocação. Mas, felizmente, são poucas e eventuais. É uma coisa assim de público ou de colegas da profissão? Em várias situações, tanto por parte do público externo, no caso de uma ocorrência, por exemplo. O marginal acha que a mulher normalmente não está preparada. Nós temos o uso da técnica. Nós procuramos aprender o máximo pra poder e temos condições de atender as ocorrências, sim. E também pelo público interno, muitas vezes, que brincam, como a Samira mesmo falou, o Samirão. Mas, assim, hoje essas questões eu acredito que já estão sendo superadas e, felizmente, nós estamos cada vez mais conquistando o espaço respeitoso dentro da profissão. Se você lembrasse de algum dia que te marcou muito de trabalho, tem algum momento que foi muito especial pra você? Olha, várias situações, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de atender uma ocorrência no centro da capital, em que nós estávamos recém-formadas, eu e a minha colega, outra sargenta, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma apreensão em que as pessoas aplaudiram, né, fervorosamente. Então, foi estimulante, assim, sem dúvida. Silvana, tu tem algum grande sonho, assim, pro futuro? Sim. Nós, profissionais da área de segurança, temos os sonhos de sermos reconhecidas e valorizadas. Eu tive a felicidade, foi maravilhoso ter tido a felicidade de receber a oportunidade de ser a primeira policial a trabalhar na Assembleia Legislativa. Então, no decorrer desse período, houveram algumas conquistas, né? O fato de ter sido a primeira mulher a trabalhar na Assembleia é talvez a mais relevante. Posso destacar também o primeiro lugar que recebi no curso de aperfeiçoamento, né? E nós, mulheres, enfrentamos dificuldades todos os dias, né? E o fato de nós, mulheres, nos destacarmos em algumas situações, nos torna alvo de críticas e elogios. Mas eu acredito que a maior dificuldade que nós, mulheres, enfrentamos, isso em qualquer profissão ou lugar, é de que temos sempre, mas sem reclamar, sempre três turnos a cumprir, né? Pois após cumprirmos com o nosso expediente profissional, temos casa, marido e filhos. No meu caso, uma filha de dois anos e nove meses, que é a maior bênção da minha vida. E que, só lembrando um pouquinho, quando eu estava cursando o curso, eu tive que fazer o desmame. Então, eu sei o quanto foi difícil, pois eu tinha que me dedicar muito, eu estudava durante as noites e os finais de semana, né? E assim, mas valeu a pena, porque todos os nossos esforços são compensados. E o nosso sonho é de que a mulher seja reconhecida enquanto profissional mesmo, né? Seja em qualquer área, mas em especial nesse tipo de profissão como a minha, em que é um desafio diário, né? É uma conquista diária, essa luta por um maior espaço, né? Nos faz com que nós nos sintamos incentivadas a contribuir cada vez mais e melhor para que outras mulheres possam também ter essa oportunidade. Silvana, parabéns pelas conquistas e obrigada pela sua presença aqui no Mulher em Foco. Imagina, o prazer foi todo meu. Eu é que agradeço a oportunidade e quero me colocar à disposição sempre para, se possível, servi-los. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.